Bom, boa noite a todos, eu sou a professora Denise Calempo da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, e hoje, dia 25 de novembro, eu e meus colegas que logo lhes apresento, estamos iniciando um projeto de extensão universitária junto à comunidade, com transmissão pelo YouTube. O projeto tem o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, no âmbito da chamada especial Antigo Santander de 2023. Entre os participantes desse projeto, temos alguns professores e alunos da USP, do Instituto Federal do Paraná, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal da Paraíba e também da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, a tertúlia literária é uma atividade cultural e educativa, baseada na leitura de livros ou excertos, no qual os participantes interpretam e compartilham suas reflexões, criando assim um diálogo construtivo sobre a temática escolhida. Em nossa proposta, a temática tem viés feminista. Nesse contexto, é importante lembrar a todos que o feminismo é um movimento social não sexista que busca equidade jurídica, política e social entre homens e mulheres. No Brasil, temos muitos exemplos de mulheres que lutaram e ainda lutam contra a opressão à mulher e a desigualdade de gênero. Aqui cito como exemplos Francisca Neves Gonzaga, Berta Lutz, Maria da Penha e Maria Amélia de Almeida Tevez. Mas destaco que existem muitos outros exemplos, até mesmo aí perto de vocês, de grandes mulheres que, de algum modo, lutam pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Bom, Francisca Neves Gonzaga é conhecida como a Juquinha Gonzaga e lembrada por muitos de nós como a compositora da marcha carnavalesca Obre Alas. Neta de uma escrava liberta, foi processada por adultério e hostilizada pela sociedade carioca por seu estilo de vida que contrariava os costumes e os princípios da época. Entretanto, além de ser militante de movimentos de apoio à abolição da escravatura e à proclamação da república, a extraordinária Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil e hoje é reverenciada pela grandiosa contribuição à cultura do nosso país. A Berta Lutz, Berta Lutz é filha do iminente médico e cientista Adolf Lutz que, indignada com a situação das mulheres na vida pública do país, lutou intensamente pelo direito das mulheres brasileiras a votarem e também serem votadas. Direito que só foi conquistado em 1932 e que passou a ser um direito constitucional na Constituição de 1934. Berta Lutz também participou da elaboração da Carta das Nações Unidas, um importante documento internacional que deu origem à ONU e que traz em seu corpo a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Maria da Penha, vítima de violência doméstica, que ficou paraplégica, lutou contra a negligência, a omissão e até mesmo a tolerância do Estado à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Como resultado da sua luta, que perdurou por quase 20 anos, desde 2006, dispomos da Lei Maria da Penha. E, por fim, Maria Amélia de Almeida Teles, conhecida como Amélia Teles, que recentemente publicou um livro, foi militante do feminismo, foi militante do feminismo no Brasil há mais de 50 anos, presa e torturada durante a ditadura militar, foi fundadora e hoje é diretora da União de Mulheres de São Paulo, coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares e também integra a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Bom, então esses são os exemplos que eu coloquei aqui, mas novamente eu destaco que existem muitos outros. E para finalizar o meu texto introdutório, eu ainda continuo aqui com vocês, dizendo que desde 1999 a ONU reconheceu o dia 25 de novembro como o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Essa data, que já está se aproximando, e na qual muitas manifestações são feitas em vários países, tem o objetivo de lembrar e alertar toda a sociedade dos casos de violência contra as mulheres. Violência que não é só física e que não se limita à violência doméstica. Violência psicológica, que também é crime, devida ao assédio sexual e moral vivenciado diariamente por muitas mulheres em seus locais de trabalho, nos espaços e transportes públicos, nos condomínios que deveriam ser seus lares, entre outros. Toda essa violência vem de uma construção social instituída pelo patriarcado, na qual prevalece a desigualdade de gênero e fere os direitos humanos fundados no respeito, a dignidade e valor de cada pessoa. Mulheres e homens podem ter comportamentos machistas que discriminam as mulheres, ignoram seus direitos e valores e as humilham. Esse cenário pode ser modificado pela educação, que de geração em geração é capaz de mudar na sociedade. Como dizia Anísio Teixeira, um dos criadores da escola pública no Brasil e defensor da democratização do ensino e da transformação social por meio da educação, educar e crescer, crescer é viver, educação é vida, no sentido mais autêntico da palavra. Portanto, que nossa ação de realizar um breve estudo literário com a comunidade oportunize momentos de reflexão sobre a situação da mulher em nossa sociedade e a necessidade de educação para mudanças. Ademais, que os encontros suscitem o prazer pela leitura. Em nosso projeto escolhemos quatro livros para os encontros virtuais, Um Teto Todo Seu, da escritora inglesa Virginia Woolf, e o 15 da escritora brasileira Raquel de Queiroz, lembrando que esta foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Como os homens não poderiam ficar de fora, ainda escolhemos Gabriela Cravo e Canela, do escritor brasileiro Jorge Amado, e Madame Bovary, do escritor francês Gustave Flaubert. Hoje, em nosso primeiro encontro, o livro de trabalho é Um Teto Todo Seu, da escritora Virginia Woolf, cuja temática é dificuldade encontrada pelas mulheres escritoras em um período da história em qual as mulheres não tinham acesso à educação formal. Como nossa convidada, temos o prazer de receber a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira, da Universidade Federal da Paraíba, doutora em estudos literários, cujo trabalho de pesquisa se insere no contexto da representatividade feminina nas obras de Virginia Woolf. Como participantes, hoje, temos o professor doutor Adriano William da Silva, e as professoras doutora Diamila Medeiros dos Santos, e doutora Tatiana Medeiros Canziani, do Instituto Federal do Paraná, Campos Curitiba. Também temos a presença da professora mestre Aline Grazadei Fernandes, da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, e as professoras Eliane Pedroso, minha colega, e eu. A aluna Gabriele Campello e Juan Elias, da Escola de Engenharia de Lorena, também estão presentes, e nos auxiliarão na leitura e mediação das mensagens enviadas pela comunidade. Bom, para dar início ao nosso trabalho, passo a palavra à professora doutora Tatiana Medeiros Canziani, que fará uma breve contextualização sobre a autora e o nosso primeiro livro de trabalho. Boa noite a todas. E aí eu cito que eu aprendi recentemente com uma amiga, que numa apresentação a gente estava organizando a apresentação e ela iniciou com boa noite a todas. E eu falei, você tem certeza que são só mulheres? E ela disse assim, não, mas se a gente pode incluir o boa noite a todos, né, representando as mulheres, então por que os homens não podem se sentir inseridos dentro do boa noite a todas? Então, boa noite a todas. Sou Tatiana Canziani, uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, de óculos com armação vermelha, tendo como fundo um painel lambi-lambi com a nossa querida Frida, né, que é uma paixão que eu tenho, e que me inspira também, assim como outras, aos estudos feministas. Sou filha de socorro e neta de Severina, né, aquela típica família nordestina, com muitos filhos, uma mulher que não pôde, né, talvez ser dona do seu próprio corpo e das suas próprias decisões, mas que conseguiu conduzir a sua família dentro dos seus objetivos, criar suas filhas, em sua maioria mulheres. Sou mãe de três, tive a oportunidade de ter dois filhos durante o doutorado, fazendo o doutorado de sanduíche também, indo para a UCI toda semana por causa de, não do mérito, mas sim de um apoio familiar, e de toda uma estrutura que muitas mulheres, infelizmente, não têm para poder desenvolver os seus estudos, e como já disse, então, filha de Severina e neta de socorro, ao contrário, filha de socorro e neta de Severina, pude, por meio da educação, e como a Denise já citou aí, a Denise Teixeira, pude mudar a minha vida e de muitas pessoas ao meu entorno. Meus filhos estudam em escola pública, e eu tenho um compromisso realmente com a educação, e é um prazer estar aqui, podendo aprender muito, né, com essas nossas colegas de diversas regiões do Brasil, Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme. Podemos começar, Denise. Hoje a gente, então, vai falar, tentar fazer um pouquinho desse contexto, né, qual era o contexto histórico da Virginia Woolf, Então, a gente está falando de um livro que é publicado lá em 1929, né, que é um ensaio literário, dentre outros gêneros, né, que a nossa autora querida e tão admirada, ela publica, e a partir, então, de palestras que ela consegue, né, ela tem acesso das universidades inglesas para mulheres, na época, ela traz, ela recompila esse material, e ela traz para a gente, para discutir, qual é esse entrave na produção literária, seja pela situação financeira e social da mulher, que, né, ainda hoje, né, não tanto, mas naquela época, mas a gente ainda lida muito com isso, que é a dependência dos pais, dependência do marido, e como viver dentro dessa sociedade, na época ali, aristocrática, mas ainda hoje patriarcal, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é uma autora que é uma autora modernista, né, tida como modernista, que trabalha dentro do fluxo de consciência, da autobiografia, tem muita fofoca, eu não sabia, Maria Aparecida, a quantidade de fofoca que existe é cerca da Virginia Woolf, eu fiquei assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu até, pessoal, eu brinquei com a Maria Aparecida ali no início, eu falei assim, ai, a gente, né, ela é especialista no assunto, a gente fica cheia de dedos, né, pra falar, então, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, pode falar, pode se meter. Então, gente... Então, boa tarde, Tatiane, fica boa tarde, por favor, não fique cheia de dedos. Tranquila, obrigada, vamos lá. Então, assim, gente, nós conhecemos a Virginia Woolf por Virginia Woolf, mas ela nasce, Adeline Virginia Stephen, né, era um nome de família, ela nasceu lá em 1882, que contexto é esse que a gente pode pensar, trazendo pro que a gente conhece ali de modernismo no Brasil, né, eu fui procurar ali, por exemplo, as datas de nascimento da Tarsila e da Tarsila da Amaral, da Nita Malfatti, então, elas são contemporâneas, a Tarsila nasceu em 1886, e a Anitta Malfatti em 1889. Então, esse é o contexto que a gente está falando quando a gente traz pro Brasil. Ela nasce em Londres, né, e é um contexto social, gente, de uma família de alta sociedade londrina, e eu achei super interessante isso, que a mãe dela já vinha de uma família de importantes editores, né, e o pai era escritor, biógrafo, jornalista, e aí eu fui procurada, e tem uns que dizem que era historiador, outros que era filósofo, etc, né, mas assim, tudo que a gente vê, e depois eu vou passar um link pra vocês, tem uma série de materiais e de fotografias na biblioteca de Harvard sobre a vida da Virginia Woolf, então, a gente pode ter acesso e conhecer um pouquinho mais, mas a gente percebe, então, e ela fala no seu texto, né, algumas frases, a gente joga no Google ali, frases importantes, a biblioteca, as prateleiras de livros, tudo isso faz parte desse entorno da Virginia Woolf, e ela cresce dentro de um contexto de saraus literários, artísticos, dentro de casa, junto com seus pais, então, é muito natural, né, esse aspecto, e é o que a gente vai ver na sequência também, Denise, quando ela, com nove anos, ela já escreve, junto com a sua irmã, Vanessa, um pequeno jornal, né, uma espécie de revista, um jornal que vai falar das redondezas e tal. Então, ali a Denise mostrou pra gente algumas fotos, e aí tem uma foto também, gente, do diário, tudo isso, a gente já, eu já copio o link ali pra vocês, tá disponível na biblioteca de Harvard, então, qualquer um pode acessar, e vai ver, e vai se divertir, a gente vê aí nessa foto em preto e branco, a Virginia Woolf, ela, os pais, tanto a mãe, quanto o pai, foram casados, e tiveram filhos dos primeiros relacionamentos, então, essa grande família, com irmãos, tem até um aspecto, quando você vai ali pro lado da fofoca, que dizem que houve uma questão de abuso, etc., por parte de um irmão, né, então, assim, tudo isso é permeado, e os irmãos fazem parte, em determinado momento vai ter lá na frente, quando ela conta, né, que o irmão, ele ia já pra universidade, enquanto ela estava em casa, tendo os estudos em casa, então, assim, essa família, esse ambiente, ele é o ambiente da Virginia Woolf, pode passar, Denise, por favor. Tati, eu posso, fazer um comentário, é muito importante também, falar, que, é, não sei se era uma família, era uma família de intelectuais, né, não era uma família aristocrática, ou de grandes posses, tanto, que, o pai, tinha o dinheiro para mandar os filhos, para a universidade, mas não as filhas, então, isso é um grande ponto, né, para a Virginia Woolf, a irmã dela, Vanessa Bell, torna-se uma pintora, né, muito importante, que revoluciona a arte, a arte, nos arredores de Londres, né, e a Virginia Woolf, pelo que se sabia até então, porque na biografia do Quentin Bell, que chegou ao Brasil, fala que ela não tinha ido à universidade, mas agora, novas pesquisas, da professora, Anne Slay, que é uma famosa pesquisadora, também, de Londres, ela tem uma pesquisa, que investida, a Virginia Woolf, foi a faculdade, é, a faculdade de King's College, e onde ela estudou gringo e latim, entre os anos, a idade de 15 a 18 anos, então, esse lado é importante, também, porque ela não só teve uma educação básica, em casa, com a biblioteca do pai, como você falou, né, mas ela também teve uma educação formal, por menos que, é, claro, não foi um lugar, né, como os irmãos que estudaram em Cambridge, e a gente sabe a diferença que isso faz, né, e, mas, enfim, ela teve uma excelente educação, né, que é onde ela estudou história, latim, grego, outras línguas também, né, filosofia com o pai, história, né, então, é uma educação que não é qualquer educação, né, mas pode continuar, e aí eu vou... Obrigada, Maria Aparecida. Então, aí a gente tem, gente, uma das capas dos álbuns, né, das fotos da Virginia Woolf, por favor, Denise. E aí que eu tinha citado para vocês, né, a primeira publicação de Virginia Woolf, de Vanessa Bells, ali mais ou menos pelos nove anos de idade, em que elas publicam, então, uma espécie de jornal, elas moravam na Hyde Park Gate, né, então até, se vocês procurarem quem for a Londres, tem ali a casa para visitação, e aí elas publicavam coisas do dia a dia, fofocas da vizinhança, né, e o que estava acontecendo na rotina, então aí a gente já percebe como a Maria Aparecida comentou com a gente, que era algo muito natural, né, aquilo fazia parte do cotidiano, do contexto, do ambiente da casa em que elas viviam. Por favor, Denise. E aí, temos lá, né, na sequência, já com 22 anos, em 1904, antes disso, gente, só para, eu esqueci, eu pulei aqui, ela tem as mortes, obviamente que elas, antigamente, aconteciam muito mais cedo, mas a vida da Virginia Woolf, ela é marcada por muitas mortes, com uma idade recente, né, ela perde a mãe com 13 anos de idade, e o pai, ele vai morrer, se eu não me engano, em 1902, quando ela tinha 20 anos, então isso tem um impacto grande também, vai perder o irmão, a irmã, vai ter um impacto grande. Ali, com 22 anos, ela publica, ela tem publicado, então, no jornal The Guardian, o seu primeiro artigo, né, eu não lembro bem exatamente, mas era algo relativo a uma análise de um livro, algo desse sentido. E ali começa, na sequência, né, várias publicações de artigos críticas no The Guardian, e no caderno literário do The Times, me corrija se eu estiver errada, mas a princípio, num caderno feminino, né, literário feminino, e o The Times, ela fica durante quase toda a vida fazendo essas publicações. A primeira peça de teatro, que depois ela serve de base para o seu primeiro romance, que é A Viagem, é de 1908, então, a Melimbrose, que torna-se A Viagem, em 1915. Por favor, Denise. E aí, então, nós temos alguns marcos importantes. Maria Aparecida, quer comentar? Eu queria comentar, mas eu estou vendo aqui que você ensinou aqui embaixo, né, que eu ia dizer que realmente ela foi professora no Morley College, né, dos anos de 1905 a 1907, né, e isso é muito importante para a obra dela, né, como ensaísta também, né, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e, inclusive, falando também sobre Paulo Freire, né, sobre a questão da educação. Então, ao mesmo tempo que ela ensinava, ela aprendia também, né, aprendia não só a ensinar, porque ela não tinha nenhuma educação, nenhuma aula sobre didática, né, mas o que ela aprendeu, ela realmente inseriu nos seus ensaios, nos seus romances também, né, muito bem. E aí, foi exatamente a mesma relação que eu fiz, né, quando eu li ali que ela foi professora voluntária, e é esse contato com a realidade, que realidade é essa, né, e ela vai falar lá para frente, né, nossa, as moças que estão na universidade deveriam retratar a vida, a história, a mulher dentro da história, que mulher é essa? Então, esse contato com esses adultos, com os trabalhadores, com as mulheres trabalhadoras, é extremamente importante e vai aparecer na literatura dela. Então, em 1905, o pai tinha morrido, né, então a Virgínia, a Vanessa e o Tópe, que são os irmãos, eles se mudam para Blansbury, que é um bairro de Londres, e aí começam, o irmão, ele já frequentava, como a Maria Aparecida comentou, Cambridge, né, a universidade, e eles se reúnem, né, com os amigos, enfim, com o pessoal ali, para, como se fossem os saraus também, né, mas era uma espécie de reunião intelectual, de literatura, artes, no início eram só as duas, mas depois aí a gente vai ter a inserção de outras mulheres, como, vamos lá, eu anotei aqui, a Lady Morale, etc., que são pessoas que vão aparecer ali mais para frente nos seus livros, né, Por favor, Denise. E aí a gente, então, por favor... Eu também, é tão importante, a forma como o Blansbury revolucionou a cena artística, londrina, né, não só por conta que Virginia Woolf e o Morgan Foster eram escritores, né, mas era um livro tão diverso, porque tinha Roger Frye, o Clive Bell, e Vanessa Bell e Duncan nas artes, né, e foi a primeira, a primeira exposição pós-impressionista em 1910 que o Roger Frye traz para Londres e revoluciona completamente, né, a cena artística. Então, a gente tem também o próprio marido da outra, o Leonard Woolf, na política. Ele era um socialista, né, e tem uma importância muito grande na na vida da Virginia Woolf, mas também na intelectualidade ali do grupo, né. E a gente tem também o Mylar Keynes, na economia, e também Isadora, na dança, tem o James Stratty, na psicanálise, é muito importante porque quando eles abrem a editora, eu sei que você vai comentar agora, né, eles traduzem a obra do Freud, né, e isso é fundamental também, né. Então, é isso. Obrigada, mais uma vez. E aí, então, na sequência, a gente tem o casamento, que na verdade também vem, pode voltar, Denise, o Leonard Woolf, ele é crítico, ele já era crítico literário, e ele era amigo também do irmão da Virginia Woolf, então ali eles se conhecem, e aí dizem as más línguas, né, que não era muito a intenção do se casar, né, eu li, né, eu li na internet que tinha uma frase que dizia assim, ah, eu não te amo, mas, mas enfim, né, vamos desenvolver, e aí quando a gente pega a carta, lá no final, não dando spoiler, mas já dando, né, a carta do suicídio, que a gente vê que ela diz assim, né, muito obrigada por todo o amor, que foi um amor de companheirismo, um amor de amizade, um amor de respeito que eles construíram ao longo do tempo. E aí a importância, né, quando eles fundam em 1917, a Hogarth Press, eles têm como uma, uma equidade, né, não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas assim, você não percebe em nenhum momento quando a gente lê e a gente busca uma coisa de que um mais importante do que o outro. Então, assim, a importância dos dois dentro dessa configuração da construção da editora, da fundação da editora, etc., junto com, né, com o TSL, que são nomes conhecidos aí da gente, né, mundialmente, mas, e outros também, os livros famosos da Wolf, da Wolf, perdão, de Catherine Mansfield, etc. E aí a gente tem uma fotinho aqui dela com o Leonardo Wolf, justo no, né, 1912, que foi o ano com que eles casaram. Por favor, Denise. E aí temos uma série, né, de livros, citei alguns, A Viagem como Primeiro Romance, lembrem que foi aquele livro que foi adaptado da peça de teatro, lá de 1908, O Quarto de Jacob, né, tido por alguns críticos como um romance futurista e tido por outros como uma homenagem ao irmão Toby, que ele também, ele morre, né, logo depois, se eu não me engano, 1914, 1915, algo assim, então impacta bastante, lembrem que foi o fundador do grupo Bloomsbury, aí temos um romance bastante conhecido, né, A Senhora da Loaie, dizem também com uma homenagem à Lady Morell, que foi, lembrem que ela fez parte do grupo, era uma aristocrata que fazia parte do grupo também em determinado momento, então, Orlando, né, um romance com uma biografia paródica em homenagem à Vita, que é um tema também tido como, né, uma das grandes paixões, a Maria Aparecida depois ela pode falar, eu estou falando de fofoca só, né, que também nós temos um filme que foi publicado em 2018, né, que é Vita e Virgínia, convido a quem não assistiu que assista. As Ondas, um romance em prosa, mas que se parece a um poema, tido por alguns críticos, eu não li, mas já quero ler, Flush, uma biografia, parte ficção, parte biografia a partir de uma perspectiva de um Cocker Spaniel, né, e entre atos, sua última obra, escrita em versos, mas não menos importante, é o motivo de hoje, por favor, Denise, o texto, né, um teto todo seu. Maria Aparecida, você quer comentar alguma coisa antes de eu entrar nessa pequena descrição? Posso comentar também? Por favor. Night and Day, né, que foi publicado em 1919, né, outra coisa que eu acho importante a gente falar é que os primeiros romances que eram mais convencionais, como o The Voyage Art e o Night and Day, eles foram publicados pela editora Greenwald, né, o George Beckworth, né, e o Jacob's Room e os próximos romances foram publicados pela Horror Fest. Então, isso é muito importante porque a partir do momento que ela tem uma editora, uma editora toda dela, né, ela tem a liberdade de escrever aquilo que ela quer, né, então a gente vê romances, romances tão experimentais, também que revolucionaram a forma como a gente era escrita na época, né, Jacob's Room, ele é mais sobre a ausência do que sobre a presença de Jacob's, né, Jacob's Room, e o Zellwey, que é uma revolução, né, a gente tem dois, dois plots, duas narrativas que se entrecursam, né, e no final eles se encontram, não se encontram, mas metaforicamente falando, né, To the Lighthouse, ele foi concebido como um romance, uma elegia, uma elegia aos soldados mortos, né, na Primeira Guerra Mundial. The Waves é completamente revolucionário, porque ele também foi concebido como um play poem, que é assim isso, né, um play poem, uma peça-poema, ou seja, ao mesmo tempo que ele tem os soliloquios das seis personagens, né, três mulheres e três homens, sendo a Jeanne, a Susan e a Rhoda, o Louie, o Neville e o Bernard. Então, são três soliloquios e três interlúdios, que são marcados pela presença da natureza, né, à medida que o sol vai subindo, o romance, no início, é sobre a infância das personagens. Então, a gente está falando que no céu, o sol está se colocando, né, à medida que é meio-dia e o sol está no meio da terra, as personagens estão na vida adulta. E à medida que o sol vai descendo, as personagens vão envelhecendo, né, então é muito bonito o que ela faz, esse interlúdio que fala sobre o movimento do sol, da natureza, os pássaros cantando, né, e os personagens aí, desde a infância até a vida adulta, né, é muito bonito. E o The True VX, que é uma peça de teatro, né, a personagem Miss Latrobe, ela apresenta essa peça que é sobre uma história da Inglaterra e ao mesmo tempo é uma revisão literária, então ela revê toda a literatura inglesa a partir de Chaucer, Shakespeare, os literianos, Jane Olsen, em todas as irmãs Brontën, né, e vai passando pelo modernismo até chegar nos dias atuais, quando ela coloca espelho na frente das personagens, porque o momento atual são as personagens da plateia, né, e ao mesmo tempo esse romance ele foi escrito em 1938, 39, foi publicado em 1941, depois da morte da Virginia Wolf, isso significa que foi no início da guerra, né, então os aviões estavam sobrevoando o local onde ela morava, né, ela abandonou a casa em Londres, a casa foi bombardeada e ela foi morar em Hasmo, no interior da Inglaterra, né, então no romance de X, tem momento que as personagens veem os aviões sobrevoando, né, isso também a gente pode estabelecer uma conexão com o ensaio que ela escreve, que é Thoughts on an air raid, então é pensamento sobre o ataque aéreo, né, nesse ensaio ela vai falando sobre essas questões, né, sobre as questões da guerra, então Between Acts é um romance bem enigmático, bem difícil, não é um romance, como todos os romances dela são difíceis, né, mas Between Acts ele é bem enigmático, é um romance bem complexo, mas também bem desafiador, né, que leva o leitor a querer ler mais e mais e a querer entender também, né, sobre o que se passa aí e por que que ela acaba cometendo suicídio, né, Tatiana, no meio da guerra, então não é um momento fácil, né, a gente pode até fazer um contraponto com o momento atual, pós-pandêmico, né, é um momento de saúde mental em todo mundo, né, um momento delicado para a saúde mental em todo mundo, não só no Brasil, né, então depois da pandemia todas as pessoas sofreram muito com essa questão, então dá para a gente entender sobre o que a Wolff estava passando naquele momento, né, quando se declara guerra na Inglaterra, eles decidem ela e o Leonard Wolff, que era judeu, né, que eles tinham duas saídas, ou ir para os Estados Unidos, ou cometer suicídio os dois, caso a Inglaterra fosse invadida, né, então era um plano que eles já deslumbravam, né. Muito bem, obrigada Maria Aparecida, é encantador, é encantador te ouvir. Então, gente, para a gente, né, mergulhar num texto todo seu, eu levanto alguns pontos, né, falar bem rapidamente, e aí a gente entra já para analisar os trechis. Então, temos lá, como um dos primeiros pontos, a falta de oportunidade das mulheres, né, para as mulheres na história da literatura. E durante muitos momentos, ali, principalmente na introdução, ela argumenta, né, que as mulheres tiveram poucas oportunidades ao longo da história para escrever literatura significativa, né, valorizada, tida como tal, devido às restrições sociais, legais, econômicas, impostas a elas, né, o fato de que é automático, né, era automático, então a mulher, ela não precisava estudar, porque logo com 15, 16 anos, ela já se casaria, ela teria seus filhos, enfim, as questões econômicas, né, que a gente, como a Maria Aparecida, ela comentou com a gente, eles não eram da aristocracia, mas eles tinham condições, né, de que os filhos, homens, estudassem na universidade, mas as filhas mulheres, não. Então, assim, que mulheres eram elas, e tem um trecho que ela vai falar no livro, que ela diz até, Jane Austen, era de classe média, né, a gente consegue observar ali por algumas questões, essas questões de restrições econômicas, etc. Aí a gente tem também a importância da independência financeira, que já pula ali para a necessidade de um teto todo seu, ela fala, né, e é tão atual, e me lembra muito minha mãe, gente, com essa questão, né, de dizer assim, minha filha, você precisa estudar para você não depender de um homem, e isso é um ponto importante ali, quando ela diz, né, da importância da independência financeira, que enfatiza que é crucial para as mulheres terem a liberdade de escrever sem se preocupar com as expectativas sociais, com dependência dos homens, seja do pai, seja do marido, né, e aí a gente tem a famosa metáfora do livro, né, a necessidade de um espaço físico e mental privado para as mulheres, onde elas possam se isolar das demandas da vida cotidiana, criar suas obras, e aí muitas pessoas dizem assim, mas engraçado, né, é um contraponto assim, você dizer que você tem que se encarcerar para você poder ter liberdade, mas o que que isso significa? E aí a gente, quando volta para os dias de hoje, a gente falou da pandemia, né, eu tinha um bebê recém, um bebê da pandemia, né, meu filho nasceu em março, uma semana antes de fechar tudo, então eu dava aula remota com o bebê no colo, amamentando, hoje eu estou aqui falando com vocês, com a porta fechada do quarto do corredor, porque eles estão lá, né, na gritaria, os três com o pai, a influência do sistema educacional, criticar o sistema, ela criticava, então, o sistema educacional que historicamente negou às mulheres o acesso à educação de qualidade, a formação literária, da igualdade com os homens, né, por exemplo, aí a gente tem a análise das autoras e personagens femininas, né, ela analisa essa literatura escrita por mulheres ao longo da história, destaca as personagens femininas que foram estereotipadas, mal representadas, destacando a falta de autonomia e de voz que afetou as narrativas dessas mulheres, e aí a Maria Aparecida, ela comentou, né, o fato de ser uma mulher que também tinha ali a sua própria editora, isso dava uma liberdade, né, uma autonomia para isso. E aí a gente vai ter depois o papel das escritoras, né, do século XIX, o Ulf elogia, então, as autoras do século XIX que começaram a conquistar um espaço na literatura, Jenny Austin, Irmãs Brom, mas ressalta nessas limitações, sejam limitações sociais, limitações do contexto, e por fim, temos ali as perspectivas para o futuro, né, não conclui nada, porque ela diz assim, olha, a gente está falando de um tema polêmico, lembre-se que temas polêmicos a gente não conclui nem determina nada, né, mas a gente dá o nosso ponto de vista, e ela vai dizer lá então que é preciso que haja uma mudança nessas condições sociais e econômicas, né, para só então essas mulheres, lembre-se que ela está falando com as mulheres que estão na universidade, né, então assim, mulheres finalmente terão a oportunidade de desenvolver sua voz literária e contribuir de forma significativa para a literatura se a gente tiver essas condições, essa valorização social, essas condições de ter esse teto todo seco. Gente, então assim, agora eu passo a palavra, vocês já enjoaram da minha voz, daqui a pouco eu volto, e aí a gente vai para as leituras dos trechos. Obrigada. Bom, então eu agradeço à professora Tatiana e à professora Maria Aparecida por essa bonita contextualização, né, bom, como nós queremos fazer uma tertúlia literária, nós temos que ter essa etapa de leitura de alguns trechos do livro, né, então nós separamos alguns aqui, antes de começar a leitura, eu gostaria que a professora Maria Aparecida comentasse um pouco sobre o primeiro capítulo, né, o primeiro capítulo nos fala sobre o porquê do livro, o porquê de toda essa questão que envolve mulher e ficção. Então, à vontade, Maria Aparecida. Obrigada, Denise, obrigada, Tatiana, pela brilhante apresentação, parabéns. Então, vamos lá, né, olha só, o livro, ele é dividido, esse ensaio, né, em seis capítulos. Então, o primeiro capítulo, eu falo que é sobre mulheres em Cambridge, né, o segundo capítulo, sobre mulheres na história, e o terceiro capítulo, sobre Janet Shakespeare, o quarto, sobre a tradição literária feminina, o cinco, sobre Mary Carmichael, esse livro que ela escreve, que cria Life's Adventure, e o sexto capítulo, sobre a androgeria. Então, o primeiro capítulo, ela fala sobre o argumento do livro, né, o primeiro argumento, que é o teto todo o seu, e quando a mulher que optasse por escrever ficção, deveria ter um quarto todo o seu, né, e uma renda que ela pudesse ter uma independência financeira, como Tatiana falou, né, então, é exatamente isso. Quais as funções financeiras que uma mulher deveria ter para escrever ficção, né, então, o maior problema é que as mulheres, elas eram privadas de uma educação, de uma boa educação, então, sem educação, como elas poderiam ter direito, né, a uma independência financeira, né, isso leva também ao outro artigo da Virginia Woolf, que é Professions for Women, em que ela discute quais as profissões para as mulheres, né, abertas aí nesse momento. Então, é, logo no início, ela vai discutir o que significa escrever sobre mulher e ficção, então, ela imagina que ela ia escrever apenas algumas palavras sobre Jane Olsen, sobre as irmãs Bronte, né, sobre George Elliot, mas aí, não, estando a reflexão, ela vê que o tema é muito mais complexo do que isso, né, então, ela vai refletindo sobre o que é a mulher e a ficção, e quais são as condições materiais para essa escrita, né, aí, vocês trouxeram uma citação aqui, né, que é que são as funções materiais, né, pode falar, Delina, assim. Então, esse primeiro capítulo, né, pelo que eu entendi, ela achou muito difícil, né, essa questão de falar sobre o tema proposto, que era ficção em mulheres, né, e um dos trechos que eu separei aqui, que está nesse capítulo, se refere ao tempo que ela ficou refletindo sobre como fazer essa palestra, né, o que exatamente falar. Então, o trecho que eu separei diz o seguinte, eu leio agora aqui, por que os homens bebiam vinho e as mulheres água? Por que um sexo era tão próspero e o outro tão desprovido? Que efeitos tem a pobreza na ficção? Quais condições são necessárias para a criação de objetos de arte? Mil perguntas surgiram de uma vez, mas respostas eram necessárias e não perguntas e respostas só poderiam ser obtidas consultando os eruditos e justos que conseguiram ficar acima do conflito de língua e de confusão de corpo e pronunciaram o resultado de seu raciocínio e pesquisa em livros que podem ser encontrados no Museu Britânico. Se a verdade não puder ser encontrada nas prateleiras do Museu Britânico, pegando um caderno e um lápis me perguntei por onde está a verdade. é muito importante falar que esse ensaio ele é originado de uma palestra que ela deu em Cambridge para duas faculdades para as mulheres. Então, o público dela são as estudantes femininas. E é muito importante notar também que ela vai percebendo a diferença entre a faculdade de mulheres e a faculdade dos homens. Então, onde ela percebe essa diferença? Por que a faculdade para homens é tão rica? e por que a faculdade para as mulheres é tão pobre? E aí, ela começa a repetir sobre isso, né? Por que o sexo é tão próspero e o outro é tão pobre? A gente pode fazer até uma comparação. Por que a engenharia é tão rica e o prédio de letras é tão pobre? Por que a área da computação é tão rica e a área da educação é tão pobre? Por que a área da medicina é tão rica e as outras áreas tão pobres? Essa seria uma ótima questão, né? Agora, uma outra questão também importante. Duas coisinhas ou três. Logo no início, ela 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 deu a palavra para uma narradora ou três narradoras, né? Que seriam Mary Beaton, Mary Stephen e Mary Carmichael. Essa seria uma referência a balada a balada de Mary Hamilton. Então, quem foi por que, né? Essa balada. Mary Hamilton seria uma lady in waiting. Ela iria se casar com o rei. Mas, antes do casamento, ela acaba se envolvendo com ele e tendo um filho. e nessa relação extra-conjugal acaba nascendo um filho da Sárvon, né? E ela tem que se librar desse filho. E aí, ela acaba sendo enforcada por isso. E isso nos leva a pensar na reação dessa personagem com a Judith Shakespeare. e aí, a gente fala sobre isso mais à frente, né? Agora, o outro ponto é que a narradora, vários pontos também aqui, né? Porque é um ensaio, então a gente já tem também uma quebra aí nas expectativas de gênero, né? Porque seria um gênero ensaio, mas a Virginia Wolf, ela ficcionaliza todos os seus escritos, né? Então, ela ficcionaliza esse ensaio. Então, ele é sobre verdade, mas como ela fala, mentiras também cairão dos meus lábios, né? Então, a gente tem aqui as fronteiras dos gêneros literários, elas são um pouco borradas, né? E aí, a personagem feminina, a narradora, está caminhando aos horridores da universidade. e ela vai, ela quer chegar até a biblioteca e ela ultrapassa as barreiras também estabelecidas aí pelo ponto de vista masculino, né? Porque ela se senta na grama e aí vem o Bebel, o guarda, né? E fala que ela não pode ficar sentada na grama. E mais adiante, diz que ela não pode tão pouco entrar na biblioteca. Então, a gente já vê aí o ponto que é a exclusão feminina dos espaços masculinos, né? Então, a mulher ela não pode adentrar certos espaços, né? Ela só poderia adentrar a biblioteca com a presença de um estudante na universidade. Então, ela começa a perceber a limitação da mulher, né? A exclusão feminina. Então, a gente percebe que a mulher, ela não é só excluída dos espaços masculinos, mas também dos livros, né? Que ela vai pesquisar no Museu Britânico. E aí, eu chego à conclusão de que a mulher, ela é excluída, tanto do ponto de vista macro, né? Como é da arquitetura masculina, né? Dos grandes prédios arquitetônicos, mas também do micro, que são os livros, né? E que um reflete o outro, né? Claro, o macro, a sociedade patriarcal, reflete nos livros de história, né? Em que as mulheres estão excluídas aí, né? Também. Ok. Então, agradeço o comentário. O próximo, o próximo trecho que temos aqui, então, eu passo a palavra para a professora Eliane. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eliane Pedroso, vou fazer uma breve apresentação, como a Tatiana iniciou aqui. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelo castanho com luzes douradas, também uso óculos, estou vestindo uma camisa azul, bem clarinha, e vou aqui ler, então, um trecho da Virginia oufe para vocês, né? Então, aqui diz, cada página de meu caderno estava rabiscada com as minhas anotações. Para mostrar o estado mental em que eu estava, lerei para vocês algumas delas, explicando que a palavra tinha um título bem simples, Mulheres e Pobreza, em letras maiúsculas, mas o que se lia era algo assim, condições na Idade Média das, hábitos nas ilhas fige das, veneradas como deusas por, mais fracas em termos morais que idealismo das, maior honestidade das, habitantes das ilhas dos mares do sul, idade da puberdade entre, atratividade das, oferecidas em sacrifício para, tamanho pequeno do cérebro das, subconsciência profunda das, inferioridade moral, mental, moral e física das, maior longevidade das, músculos mais fracos das. muito bem, professora Maria Aparecida, aqui a gente, será que a gente consegue perceber que a, que a UF está falando muito mais da visão, né, e da escrita masculina, né, nos textos e romances sobre as mulheres, não é mesmo? Isso, Eliane, olha, eu também nem me apresentei, né, deixa eu me apresentar também, eu sou uma mulher parda, de cabelo preto, cacheado, eu tenho uma meça branca aqui, eu estou usando óculos, eu estou usando um vestido de cor roxa, e é isso. Muito bem, Eliane, é isso mesmo, né, nesse momento, a gente vê que a personagem, narradora, ela adentra o Museu Britânico, né, para fazer essa pesquisa sobre as mulheres e como elas são representadas, né, ao longo da história. Então, a gente percebe que as mulheres são representadas ao longo da história de forma inferior, as mulheres, elas, e ela fala, né, que as levava, Mussolini as desprezava, e isso a gente pode notar que a Inglaterra naquela época, como o resto do mundo também, né, era uma sociedade patriarcal, predominantemente patriarcal, e que os homens, para se sentirem superiores, representavam as mulheres de forma inferior, como se elas fossem inferiores, né, e tem um trestinho que eu gosto muito, que ela fala assim, em todos esses séculos, as mulheres têm servido de espelhos dotados de um poder mágico e delicioso de repletir a figura do homem com o dobro do seu tamanho natural. Sem esse poder, a Terra provavelmente ainda seria pântano e selva. As glórias de todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Então, eu acho muito interessante esse trechinho, porque ela vai percebendo que, na verdade, a mulher tem o poder, né, a mulher tem o poder de refletir o homem duas vezes o seu tamanho natural. E é óbvio que a gente faz isso muito na vida, né, a gente engrandece o homem, né, muito mais do que o tamanho natural dele, né, e ela diz que se tem esse reflexo, os homens não insistiriam. Tirem esse espelho e eles encolheriam. Né, muito interessante, Iliane, esse jogo de espelho, né, que ela faz demonstrando a superioridade masculina e a inferioridade feminina, né, mas isso é relativo, né, se a gente pensar realmente no poder feminino, né, no poder que a mulher tem. Agora, nesse momento, ela também observa que a mulher na literatura ela era representada de uma maneira e a gente pode pensar em vários exemplos de mulheres fabulosas, né, se a gente pega Shakespeare, por exemplo, né, e ela cita como Lady Macbeth, Cleópatra, né, tantas personagens femininas, Shakespeareanas, né, que eram poderosíssimas. Agora, ela fala, na literatura, ela era de grande importância, mas na vida real, a realidade era outra, né, porque na vida real, naquela época, na Idade Média, na Era Elizabethana, né, as mulheres estavam praticamente destinadas à escravidão. Elas eram submissas ao homem, né, e as filhas eram forçadas ao casamento não desejado, né, Então, na literatura, a realidade era uma. Na poesia, né, a gente pode pensar em várias personagens também, como Laura de Petraca, né, Beatriz de Dante, e tantas outras que eram as musas, né, mas na vida real não era bem assim, Pois bem, professora, mas a partir das suas falas, levantando duas questões, né, uma era de que a própria Virginia dizia, queria que você comentasse isso, se é verdade ou não, de que como a gente também, a partir desse espelho, faz o homem parecer duas vezes maior, né, nós como mulheres também podemos enxergar o homem, né, de uma outra maneira, como ele não consegue se enxergar e não quer se descrever, não é mesmo, professor? Isso mesmo, Eliane, por isso que o texto da Wolf é fundamental, né, para o feminismo, porque ele chama, o feminismo chama a nossa atenção para essa autoconsciência, né, do que é a mulher, então, como se ele realmente colocasse um espelho e uma lupa, né, até vou pegar esse termo da Maria Homem, né, coloca uma lupa sobre essas questões, né, porque realmente a gente se enxerga e a gente enxerga o outro do seu tamanho natural, né, tem essa, esse redimensionamento, né, dessa personalidade aumentada, né, que ela fala, né, muito interessante a sua colocação mesmo. E a segunda questão que a senhora mencionou, eu acredito que possa ser falado ou discutido mais detalhadamente, né, nos próximos textos, mas como você mencionou, da escrita, né, feminina, né, a procura de uma escrita feminina, aí no caso, né, e como isso acaba sendo também um conflito dentro desse próprio texto, né, do teto todo seu, né, que é você ser livre o suficiente para escrever e descrever a mulher, né, como você quer escrever de uma maneira livre, escrever como uma mulher, né, e não como um homem, né, como se dizia, né, ou você não ter questão de gênero na forma da escrita, né, dessa forma, então você poder escrever tanto como um homem quanto uma mulher e isso virá ali, né, uma briga, assim, entre essas duas vertentes aqui no próprio texto da Virginia Woolf, né. Isso mesmo, Iriane, muito bem. Ela faz esse trabalho, né, de arqueologia, né, buscando as mulheres ausentes, né, da história literária, né, e percebe como que é essa escrita feminina, como que essas mulheres escreviam, né, então ela vai buscar lá desde de sapo, né, passando pelo Japão, desde Murasaki, né, lá na Idade Média, e vai estudando, passa pela Era Elisabetana, né, passa pelo século XVII, XVIII, até chegar no momento mais produtivo, né, no século XIX, com Jane Olsen, George Elliot, as irmãs Merondé, né, e esse grande conflito, né, que é uma questão muito rara para toda a crítica feminista, para a terceira onda do feminismo, né, que busca isso. Então, a mulher, o livro de duas teóricas famosas, que é a Sandra Gilbert e a Susan Gilbert, do The Mad Woman in the Ethic, né, elas investigam como escreve a mulher, né, exatamente isso que você falou, a mulher, ela tem que escrever como homem, né, nessa época, as mulheres escreveu muito a partir de um pseudônimo, né, como George Elliot, né, não é esse pseudônimo para escolher a sua identidade como mulher, né, mas no seu texto, ela não escrevia como homem, não foi homem, mas ela escrevia como mulher, e no seu texto, a gente vê esse subtexto, né, que elas falam, que emerge desse subtexto, então, toda a carga da mulher, né, e esse subtexto, ele subverte a escrita masculina, então, a partir daqueles textos, a gente pode perceber, né, o que era realmente uma escrita da mulher, né, vamos colocar assim, agora, a Wolff chama atenção no último capítulo, que é o, que fala sobre androginia, né, que a mulher devia escrever não como mulher, mas também não como homem, mas de uma forma neutra, né, que não fosse uma, a rigidez, né, dos papéis sociais, né, ou do, da escrita masculina, né, e aí a gente já pode adiantar também, como ela fala dessa androginia, né, quem eram os escritores andróginos para ela, né, Shakespeare, Pollard, Shelley, né, para citar aí, três nomes, né, e alguns que eram marcadamente masculinos, como Milton, Wordsworth, Heap, Heapen, né, que eram mais masculinas, e, é, que para ela era um exemplo de uma escrita andrógena ou até mesmo mais feminino, né, que era um grande exemplo para a Virginia Woolf, né. muito obrigada, professora Maria Aparecida, tenho mais uma questão, mas vamos deixar para a próxima para todo mundo poder falar aqui, obrigada. Bom, então agora eu passo a palavra para a professora Aline. Boa noite, pessoal, tudo bom? É, eu sou mulher cis também, cabelo crespo, castanho, estou usando óculos, tá, e confundo atrás de mim com representação do planeta, eu acho que não tem uma representação melhor, tá, do que que é hoje o nosso tema, tá. Antes de entrar no meu texto, seguindo essa linha aí das professoras, eu separei aqui rapidamente, enquanto estava lendo, sobre essa questão dela ir a uma biblioteca, para mim isso é icônico, procurar, né, definições, então a professora Eliane ali mostrou as anotações dela, né, essas indagações do tema, e aí tem uma parte ali no capítulo dois, né, que ela se dá conta, e eu gostei da inversão que ela fez, né, eu vou ler aqui rápido, o sexo e sua natureza são assuntos que podem muito bem atrair médicos e biólogos, mas o que achei surpreendente e difícil de explicar é o fato do que o sexo, quer dizer, a mulher, também atrai ensaístas a menos, romancistas ligeiros, rapazes que cursaram mestrado, homens que não fizeram nenhuma graduação, e homens que não têm qualificação alguma, senão a de não serem mulheres, eu acho que essa última faixa aí da frase, de não serem mulheres, define todo esse livro, tá, esse livro tem tudo a ver com essa última frase. Então, ali, a parte que me foi designada é falar, então, sobre essa questão, né, a opinião masculina, nessa visão da época, né, do que que se julgava, então, quando a professora Aparecida fala sobre a androgenia, né, essa, se colocar uma, uma fantasia para poder se representar, ter uma voz na literatura, né, então, isso aí, para mim, é muito icônico. Então, a primeira frase definida ali, aqui tomei fôlego e acrescentei na margem, porque Samuel Butler diz, homens sábios nunca dizem o que eles pensam sobre as mulheres, né, uma indagação, na verdade, eles diziam de uma forma bem mais, a palavra, então, de diminuir os direitos, né, aqui está a poupe, a maioria das mulheres não tem qualquer caráter, ou seja, a mulher da época, ela tinha que ser apenas uma espécie de reprodutora, né, na sociedade da época, ela não tinha que ter opinião, né, ter caráter, ter opinião. Outra frase icônica, Napoleão as julgou incapazes, incapazes do quê? Seriam essas perguntas. Goethe as honrou, Mussolini as despreza, para onde quer que se olhasse, os homens pensavam sobre as mulheres e pensavam de maneiras diferentes. Na verdade, eles pensavam, na minha opinião, todos da mesma forma. Por isso, aquela frase que eu citei no início, né, o simples fato deles não serem mulheres, inverter esse valor. Eles pensavam que nós não éramos pessoas, como ser, né, então, acho que essa é a frase mais importante aqui. Não sei se vocês concordam também, né, estamos aqui exatamente para debater. sim, professora Matéa Padecida, algum comentário? Muito bem, Liliane, eu gostei muito desse trecho, né, em que ela fala exatamente isso, Goethe as honrou, Mussolini as despreza, né, para onde quer que olhasse, os homens pensavam sobre as mulheres e pensavam de maneira diferente. Aqui, eu acho que seria muito interessante, como o Ulf fez, um estudo que analisasse como a literatura é misógena, como a literatura de certos homens é misógena, né, então, a gente vê que uma teórica que é a Kate Miller, e no livro dela, ela analisa realmente, de fato, a misoginia masculina de alguns escritores, então, um outro ponto também que me leva nesse trechinho, que me leva a pensar, é que em 1928, Virginia Woolf, ela já estava observando a ascensão do nazismo, então, ela já observa Mussolini e o discurso dele, né, o discurso dele em relação às mulheres e em relação à política mesmo, né, da época. então, em 1928, 1933, a gente sabe que Hitler ascende ao poder, né, na Alemanha, isso tem um grande impacto na Inglaterra também. Em 1938, a Virginia Woolf escreve um outro ensaio, que é sobre a guerra e como as mulheres poderiam evitar a guerra. Então, ela observa, percebem que, com a importância de a Roa Flanzor, porque em 1928, ela já observa a ascensão do nazismo e ao longo da década de 30, ela vai desenvolvendo essas questões. Não é à toa, né, porque, como eu falei, o Leonardo Woolf, que é o marido dela, era socialista e estava muito atento a todas essas questões também, né? Denise ou Eliane? Ok. Devido ao nosso tempo, já são 8h20, tá? Eu vi que alguns slides aqui, eles têm relação, né, eles continuam falando do mesmo contexto. Então, eu vou pedir para a professora Dianila, o professor Adriana e novamente a professora Aline e Eliane lerem os próximos seis slides e aí a gente passa a palavra novamente para a professora Maria Aparecida, certo? Certo, ok, boa noite. Gostou a me apresentar rapidamente. Eu também sou uma mulher de cis, sou branca, tenho cabelos castanhos claros, curtos, estou usando uma camiseta azul em frente a uma estante de livros. Então, passo aqui a leitura do trecho da Virginia Woolf. É um enigma perene entender porque nenhuma mulher escreveu uma só palavra daquela literatura extraordinária quando todos os homens, pelo que parece, foram capazes de canções e sonetos. Quais eram as condições em que as mulheres viviam? Me perguntei, já que a ficção, o trabalho criativo que é, não cai no chão como uma pedra, como pode ocorrer com a ciência. A ficção é como uma teia de aranha, tecida de forma talvez muito leve, mas ainda assim ligada à vida por todas as suas quatro pontas. Com frequência, essa ligação mal é perceptível. As peças de Shakespeare, por exemplo, parecem que ficam penduradas lá, completas por si só. mas quando a teia é colocada de esguelha, enganchada pela beira, virada ao meio, alguém se lembra que essas teias não são giradas no ar por criaturas imateriais, mas são o trabalho de seres humanos sofredores e estão ligadas grosseiramente a coisas imateriais, como saúde e dinheiro e as casas em que vivemos. Agradeço a professora Dianila e passo a palavra ao professor Adriano. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se é... Ah, aí. Eu sou um homem cis, sou negro, cabelos encaracolados, uso óculos. Vou fazer a leitura então do texto da Virginia Wolff. Me dirigi então à prateleira onde ficam as histórias e peguei um dos volumes mais recentes, História da Inglaterra, do professor Trevelyan. Mais uma vez procurei por mulheres e encontrei posição das e fui até as páginas indicadas. Bater na mulher, eu li, era um direito reconhecido do homem, e foi praticado sem embaraço, tanto por ricos quanto por pobres. Da mesma forma, continua o historiador, a filha que se recusasse a se casar com o cavaleiro da escolha de seus pais era passível de ser trancafiada, agredida e jogada em um quarto, sem infligir qualquer choque à opinião pública. Casamento não era um assunto de afeição pessoal, mas de interesse familiar, principalmente no caso das classes altas, cavaleirescas. Adriano, retorna a professora de Amila. Um ser muito estranho e multifacetado assim emerge. Criativamente, ela é da maior importância, mas na prática é completamente insignificante. Ela permeia a poesia de uma ponta à outra. Ela é tudo menos ausente da história. Ela domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na verdade, ela foi a escrava de qualquer garoto cujos pais colocaram uma aliança à força em seu dedo. Algumas das palavras mais inspiradoras, alguns dos pensamentos mais profundos sobre literatura saem de seus lábios. Na vida real, ela mal podia ler, pouco podia soletrar e era propriedade de seu marido. Faço a palavra para a professora Lili. um ser muito estranho e multifacetado. Assim emerge. Criativamente, ela é da maior importância, mas na prática é completamente insignificante. Ela permeia a poesia de uma ponta à outra. ela é tudo menos ausente da história. Ela domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na verdade, ela foi a escrava de qualquer garoto, cujos pais colocaram uma aliança à força em seu dedo. Alguma das palavras mais inspiradoras, alguns dos pensamentos mais profundos sobre literatura saem de seus lábios. Na vida real, ela mal podia ler ou pouco podia soletrar e era propriedade de seu marido. E o último slide, antes dos comentários, da professora Maria Aparecida. Passo a palavra para a professora Eliane. De acordo com o professor Trevelyan, elas se casavam, gostassem ou não, antes que saíssem dos cuidados das babás, aos 15 ou 16 anos, muito provavelmente. Teria sido extremamente estranho, mesmo após essas demonstrações, se alguma delas tivesse escrito as peças de Shakespeare, concluí, e pensei naquele velho cavaleiro que está morto agora, mas que foi um bispo, acho, que declarou que era impossível para qualquer mulher do passado, do presente ou ainda nascer a ter a genialidade de Shakespeare. Ele escreveu nos jornais sobre isso. Ele também disse a uma senhora que lhe pediu informações que os gatos na verdade vão para o céu, embora tenham, ele acrescentou, algum tipo de alma. Quantas opiniões esses cavaleiros tinham para poder salvar uma? Como as fronteiras da ignorância se encolhiam quando eles se aproximavam? Gatos não vão para o céu. Mulheres não podem escrever as peças de Shakespeare. Obrigada, Eliane. Volta a palavra para a professora Maria Aparecida. Muito bem. Bom, aqui eu queria comentar no terceiro capítulo quando a Virginia Wolf fala sobre a existência, sobre possível existência de uma irmã de Shakespeare, que seria Judith Shakespeare. Como ela termina aqui nesse trecho, mulheres não podem escrever as peças de Shakespeare. Então, qualquer mulher que tivesse escrito naquela época, ela teria ficado louca. Então, ela cria um retrato imaginário de uma provável irmã de Shakespeare, que possuísse o mesmo gênio do irmão, o mesmo gênio literário, mas não as mesmas oportunidades. Ela frequenta a mesma escola, mas ela é obrigada a realizar as tarefas domésticas. O seu gênio, que é literário, não encontra espaço para se desenvolver no dia a dia. Com menos de 18 anos, os pais lhe forçam o casamento e ela foge para Londres. Ela quer atuar, mas o diretor não o diretor a menospreza. Ela acaba por se tornar amante de algum ator, se vê grávida e sozinha e acaba se suicidando. Então, esse seria o destino de qualquer mulher na época de Shakespeare, né, que tivesse o mesmo destino que a gente sabe que as mulheres na época de Shakespeare não poderiam atuar, quem fazia os papéis masculinos, os papéis femininos, eram os homens, né, os homens mais jovens que tinham, não tinham ainda a voz, né, grossa de um homem maduro, né. Então, Virginia Woolf cria essa personagem fictícia que é a Judith Shakespeare, né. Ela é uma poeta, mas ela não escreveu nenhuma linha porque ela sofreu todo tipo de opressão e silenciamento, né. Agora, essa figura da Judith Shakespeare ela foi acompanhada pela crítica feminista, né. Então, a gente vê que ela tem uma diferença na crítica feminista, né. Então, a gente vê várias obras que as próprias escritoras The Mad Woman in the Act escreveram uma coletânea de poesia que se chama Shakespeare Sisters. Sobre as poetas, né, mulheres. E a gente vê também tem a Jane Marcos, que é uma crítica feminista muito importante norte-americana e uma pesquisadora sobre a obra da Virginia Wolfe. Infelizmente, ela já morreu, mas no livro dela, que é Virginia Wolfe and the Language of Patriarchy, ela associa a figura da Jane Shakespeare, a escritora Red Flipper Hall, que na época, em 1928, a Virginia Wolfe estava escrevendo A Role of Fransorn, a Red Flipper Hall, ela estava sendo processada por escrever um romance lésbico. Tanto a Wolfe como a Vita Secret West, elas participam desse julgamento, elas não falam, mas é muito importante que as duas estivessem ali presente, testemunhando o nome dessa escritora. Bom, o livro se chama The Well of Loneliness, por isso ela indica no capítulo 4 a escritora fictícia Mary Carmichael que vai escrever um romance lésbico lésbico em que Chloe gosta de Olivia, né? Então, isso é muito importante também. Essa figura de Chloe e Olivia, né? São muito importantes também na literatura porque elas rompem com esse padrão da heteronormatividade, né? Que a Adrienne Rich tanto fala, né? Uma heterossexualidade compulsória, né? Ela escreve no seu ensaio. Então, essa figura da Judith Schuster se tornou uma figura muito poderosa na literatura e é uma grande ressonância, né? nos dias atuais. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a figura da genetizência? Eliane? Então, eu deixei um comentário lá para o final sobre ela e aqui nós teríamos mais uns quatro slides mas os slides falaram exatamente o que você falou, Maria. Então, eu acho que para avançarmos, se alguém tiver algum comentário, fique à vontade, mas para avançarmos eu vou pular quatro e a gente prossegue. Pode ser? Temos algum comentário? Eliane, algum comentário? Agora não, no momento não, mais para frente um pouquinho, outro assunto. Ok, mas eu vou passar a palavra para você. Nesse slide aqui que fala sobre a questão da mulher ser diferente, né? ou seja, ela era tida como doida, infeliz? Aqui, você já pôs na tela, né? Aquela mulher, então, que nasceu com um dom para a poesia do século XVI era uma mulher infeliz, uma mulher em luta contra si mesmo. Todas as condições de sua vida, todos seus próprios instintos eram hostis ao estado de espírito que se faz necessário para se libertar o que quer que esteja na mente. Mas qual é o estado de espírito mais propício ao ato da criação? professora Maria? Claro, essa parte eu acho muito triste, né? Porque isso significa que se eu vivesse naquela época, eu seria uma pessoa infeliz, extremamente criticada pelos demais por gostar de escrever, né? e no final talvez eu cometei esse suicídio. Isso aconteceu, certo? Maria Aparecida. Eu acrescento a fala da Denise, né? Que vem dessa ideia, né? De todo aquele que, de alguma forma, era inibido, né? De exercer as suas potencialidades, né? Acabava sendo levado aí à marginalidade, né? e à loucura, né? E... Ou as, né? As caças às bruxas, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa ideia, né? De você inibir tanto o ser que ele fica à margem da sociedade, exercendo até de certa forma, né? O seu ofício, né? Aí, longe, né? Longe da civilização, longe do que se considerava civilizado na época. Professora. Oi, é isso mesmo, Eliane, Denise, qualquer mulher que tivesse um bom literário naquela época, ou teria ficado louca, ou teria, né? Se suicidado, ou teria uma vida muito infeliz, porque ela não conseguiria expressar, né? A sua verdade, expressar o seu talento, né? O seu dom, né? Eu gosto muito de um trechinho da Alice Walker, em que ela retoma o texto da Virginia Woolf para falar exatamente sobre a exclusão das mulheres negras. Então, ela fala assim, olha, vou pedir licença para vocês para citar aqui. Ela fala assim, Virginia Woolf, em A Room of One's Own, escreveu que para escrever a ficção, a mulher deve ter duas coisas, um teto pelo seu, com fechadura e chave, e dinheiro suficiente para se manter. o que dizer, então, de Phyllis Whitley, uma escrava que não possuía nem a si mesma. Virginia Woolf vai além, não escrevendo, não sobre a nossa Phyllis, é claro que qualquer mulher que possuísse o dom no século 16, inserimos 18, inserimos negra, inserimos nascida ou feita escrava, teria certamente ficado louca. Então, a Phyllis Whitley, ela era uma poeta, né, que nasceu no século 18, ela tinha um bom literário, ela era uma escrava, mas ela sabia escrever, e ela escrevia poemas, e ela escrevia desafiando a norma, né, desafiando, rompendo todas as barreiras, né, e, é, claro, que ela era completamente excluída. Então, é claro que ela não podia, realmente, não tinha liberdade, né, para dizer tudo o que ela queria dizer e impedir todo o sistema, né, ela tem um poema muito bonito em que ela fala sobre a redenção, que ela conheceu a redenção, e, mas que nem todos, é, que eram negros, tinham direito a ir ao céu, né, então, ela chama atenção e fala, olha, cuidado, nós somos negros, e somos, somos criticados pela rua da nossa pele, mas nós também temos direito a entrar no trem angelical, então, a poesia dela é explosiva. Isso me lembra também o discurso da Sojourner Truth, que é comentado no livro da Djamila Ribeiro, o que é lugar de falar, né, então, ela recupera o trechinho do discurso da Sojourner Truth. Deixa eu ler aqui para vocês também, vou pedir licença para ler esse trechinho. Ela fala assim, olha, esse é um discurso discurso que ela proferiu na Convenção das Mulheres em 1851. Então, ela diz, abre aspas, aquele homem aí diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E eu, não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu rapinei, eu plantei, eu juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. e eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto o homem, quando tinham que comer e também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Eu pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu e eu não sou uma mulher? Bom, eu também queria abrir um espaço aqui para falar da nossa brilhante escritora que é a Maria Carolina Jesus, uma escritora negra que viveu do nítio e escreveu uma obra que foi um best teller na época. Vendeu muitas e muitos exemplares e foi traduzida a mais de 20 línguas. Então, Maria Carolina de Jesus era uma escritora negra, pobre, uma mãe solteira que tinha três filhos, mas não tinha um teto todo seu. Ela morava numa favela, num barraco em que ela mesma construiu a partir do lixo que ela carregava. então, ela vai contra os princípios da própria Virginia Woolf. Ela não tinha um teto e ela não tinha independência financeira também. Mas o sonho dela era escrever e viver na literatura. Então, a partir do seu livro Um Quarto de Despejo, que foi descoberto pelo jornalista Aldaia Aldaia Nantas, um jornalista da Folha de São Paulo. Então, a obra dela é publicada e assim ela consegue sair da favela e ela vai morar em uma casa, né, que dá origem à segunda obra dela, que é Casa de Alvenaria, né. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre Carolina Marinho de São Jesus, mas também sobre essas mulheres que questionaram o Afonso. e tem também uma escritora que é Glória Anzaldua em que ela fala, vou ler também para vocês aqui um trechinho da obra dela. Ela fala assim, olha, esqueça, aspas, né, esqueça o fato só para si. Escreva na cozinha, tranque-se no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da previdência social, no trabalho ou durante as refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se demore na máquina de escrever, exceto se você for saudável ou tiver um patrocinador. você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever. Enquanto lava as roupas, perdão, escute as palavras ecoando em seu corpo. Quando estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por compaixão e amor, quando não tiver outra saída se não escrever. Esse é um texto que está publicado em Falando em Línguas, uma carta para as mulheres do terceiro mundo de Glória Anzaldúa. Então, não só falar sobre a rua Afan Zorn sobre um teto todo seu, mas também sobre aquelas mulheres que questionaram um teto todo seu, que não tinham um teto, que não tinham independência financeira, mas também que escreveram e que o seu sonho, o seu ímpeto de vida era a escrita e que elas romperam todos os padrões para escrever. Clarice Lispector, quando se divorciou do marido, ela escrevia na sala com os filhos ao redor, com uma máquina de escrever ali em meio ao caos. Então, nem sempre nós temos as condições ideais, e é sobre isso também, porque nem sempre as condições são as mais ideais, ainda mais nos dias atuais. Sim, Maria, você adiantou o meu final, porque essa era uma questão de reflexão, né? Então, só adiantando aqui para a gente já finalizar dessa forma, eu peço para que a professora Dianila leia o slide que fala sobre essa questão de necessidade de coisas materiais. Liberdade intelectual depende de coisas materiais, poesia depende de liberdade intelectual, e mulheres sempre foram pobres, não simplesmente nos últimos 200 anos, mas desde o início dos tempos. As mulheres tiveram menos liberdade intelectual do que os filhos de escravos atenienses. As mulheres, então, não tiveram a mínima chance de escrever poesia. É por isso que coloquei tanta ênfase no dinheiro e em um teto todo seu. E só para finalizar, como a Maria comentou da Irmã de Shakespeare, da possível, nem possível, a imaginária Irmã de Shakespeare, tem um trecho do livro que ela, acho que é no último capítulo na finalização, em que ela comenta que se ela tivesse morrido, você poderia que ela continue, você diria que ela vive em vocês e também em mim. E muitas outras mulheres que não estão aqui essa noite, porque elas estão lavando os pratos e colocando as crianças para dormir. Mas ela vive, pois grandes poetas nunca morrem. Elas prolongam sua presença, elas precisam apenas de oportunidade, de caminhar entre nós na pele. Essa oportunidade, como eu vejo, está agora em nosso poder de conceder, pois eu acredito que se nós vivermos cerca de mais um século e tivermos 500 livros por ano, cada uma de nós em um teto todo nosso, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, então a oportunidade virá e a poeta morta que era Irmã de Shakespeare dará vida ao corpo que com frequência ela sacrificou. Então isso está bem no contexto do que a Maria comentou, acredito que a autora defende essa ideia de que a mulher precisa de um teto todo seu e de dinheiro, mas existem outros exemplos que dizem o contrário, ela mesma cita a questão das Irmãs Brontë, e aqui na finalização, só para continuar a leitura, mas eu defendo que ela viria se trabalhássemos por ela e que trabalhar assim, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena. E aí vem a questão da reflexão que a Maria acabou até iniciando para nós. Então, segundo a autora, a liberdade intelectual depende de coisas materiais. Eu vejo que isso ainda é verdade, mas mesmo aqui no Brasil nós ainda temos exemplos que nos dizem o contrário. um dos exemplos que nós colocamos aqui foi justamente a Carolina Maria de Jesus, como disse a Maria, foi escritora, mas também foi compositora, cantora e poetisa, e além disso era negra, mãe solo, catadora de papel e moradora da favela do Canindé, que foi desocupada para a construção da famosa marginal do Tietê em São Paulo, que todos nós conhecemos. Então, essa questão eu tinha deixado aqui para o final justamente para ficar como uma reflexão eu acredito que o caminho para melhorarmos o nosso país está justamente na educação das pessoas, muitos dizem até que a riqueza de um país está na educação do seu povo e eu concordo 100% com isso, só que educação não depende somente de coisas materiais, depende também do esforço de cada um, e eu acredito que esse exemplo que nós trouxemos aqui da Carolina Maria de Jesus nos mostra isso, bom, agora eu abro a finalização para os comentários dos demais participantes, infelizmente tive que pular vários slides aí, porque o nosso tempo seria longo. Denise, eu queria então para a gente fazer um fecho e tentar puxar, eu retirei aqui dois trechinhos que são do quarto do despejo, do diário de uma favelada, e eu queria ler para vocês para a gente pensar então sobre essa questão. Então assim, antes disso, só para quem não conhece, gente, se tem alguém do Rio ou tiver a oportunidade de ir ao Rio, na semana passada eu pude visitar o Museu de Arte do Rio de Janeiro e está tendo uma exposição belíssima sobre Carolina Maria de Jesus, Então assim, vale super a pena, muito bonita e está junto com outras exposições que falam sobre o ser negro e a vida do negro, então é muito bacana. Carolina Maria de Jesus, ela começa a ser alfabetizada porque a mãe dela mora no interior de Minas Gerais e ela leva então Carolina Maria de Jesus para a escola e elas têm que sair fugidas de Minas Gerais para São Paulo porque como era uma menina que sabia ler, que teve um pouco de acesso minimamente à educação, ela era tida como bruxa, como alguém que não tinha essa capacidade de ter acesso àquilo, de saber aquilo, então é uma história bastante interessante e reflexiva para a gente pensar e super atual, então eu queria ler dois trechos dela que quando a gente foi falando da Virginia Woolf e etc., eu achei, e eu acho que vale a pena. Um dizia assim, quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra, só lia os nomes masculinos como defensores da pátria, então eu dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos distantes de povo, eu cansava e sentava, depois começava a chorar, mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu votava e dizia para minha mãe, o arco-íris foge de mim. Então, esse é o primeiro trecho que é fantástico para a gente pensar e fala muito sobre a questão do homem sempre aparecer na história, de quem é essa mulher e o que a gente precisa fazer para a gente se igualar historicamente ao homem. E o segundo trecho é muito satírica também dentro da avaliação da realidade dela, ela vai falar sobre o ser escritora. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler e que levanta para escrever e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Então, assim, diversas mulheres dizem, eu não preciso de homem. Eu não quero ficar apanhando como eu vejo aqui no barraco ao lado. Eu não quero ter que depender. Eu tenho que me virar com os meus três filhos, eu vou lá e... Então, assim, é uma defesa, assim como vocês falaram, e aí quando a gente pensa na Virginia Woolf, a mulher precisa ter um teto todo seu para escrever, para produzir, para pensar. As mulheres precisam ter acesso à educação, a gente precisa, para a gente ter esse espaço, para a gente mudar o Brasil, como diz a Carolina Maria de Jesus, a gente precisa ter esse espaço, esse espaço que a gente está galgando e nós, como professoras, e o Adriano está aí como professor, como diretor, enfim, está sempre lutando por esse espaço, para que a gente esteja na luta, enfim. Meninas, eu agradeço de coração, foi muito bonito, eu passo a palavra para a Denise, então, para a gente... Eu agradeço pela leitura, muito bonita, né? E gostaria ainda de comentar que a Carolina Maria de Jesus, ela foi muito estilizada, né? Pelo livro, pelo seu comportamento, né? Então, que fique também mais uma lição para nós, ninguém desista quando alguém nos diz não faça isso, não faça aquilo, né? Porque acho que tudo na vida é importante, né? A educação realmente faz diferença, né? E a gente, como professor, realmente a gente quer ver mudanças, nós sabemos que o caminho ainda é longo, mas conseguiremos, né? Se houver esse esforço aí coletivo da sociedade. Bom, então eu que agradeço a participação de todos, se alguém tiver mais algum comentário, fique à vontade. Eu só queria agradecer também a presença de todas as professoras, foi um prazer, né? Conhecê-las, né? E da professora Maria Aparecida, né? Foi uma honra poder ouvi-la, né? Espero que seja a primeira de muitos encontros, né? E porque esse tema realmente, ele é inegoscutável, né? A gente pode fazer vários e vários encontros sobre a Virginia Woolf, e sempre a gente vai ter alguma coisa para discutir, né? E aqui eu queria deixar também para o público uma reflexão no sentido de que um dos temas que a gente pode voltar a falar, quem sabe, numa próxima, né? Professora Maria Aparecida, aqui é sobre a escrita feminina, né? Que eu acho que nem deu tempo da gente mencionar aqui, mas o quanto a gente precisa reconhecer um pouco dessa ambivalência da própria Virginia Woolf sobre esse tema, né? Visto que se há uma escrita feminina, né? Se há uma mulher, né? Realmente, na literatura, como uma figura feminina, ou se o ideal seria você ter uma escrita que derruba, né? Esses aspectos de gênero. E como isso influencia muito na nossa sociedade, no sentido, né? De como é inconsistente, né? A nossa realidade com a literatura. Nós precisamos manter essa figura feminina para que continuamente, a gente lute pelos nossos direitos, porque precisamos lutar diariamente pelos nossos direitos, conquistados e aqueles que a gente precisa conquistar ainda, né? E isso faz parte da literatura também. Queria deixar essa reflexão para a gente pensar, porque ainda está aberto, né, professora Maria, essa questão da literatura, né? Muito obrigada a todos, gente. Mais algum comentário? Eliane, muito obrigada pelo seu comentário, pelo convite, né, de vocês. Foi muito bom participar aqui com vocês. Esse seu comentário, Eliane, ele me leva a pensar no texto de Elaine Strowalter, que ela critica muito a rua com a Zohan, exatamente pelas histórias retóricas da Rolf, como se ela estivesse invadindo, né, dos aspectos feministas, né, no caso, porque ela faz uso de muitas estratégias retóricas, né, mas, em contrapartida, a Foyle Moy, que é uma crítica feminista norueguesa, maravilhosa, ela recupera o trabalho da UF e coloca que faz uma análise bem cuidadosa de todas as estratégias retóricas da UF. Ela, olha, elas são legítimas, ela não está fugindo, não está evadindo, né, não é uma furra a pena, pelo contrário, ela recupera o trabalho das mulheres escritoras, e isso é muito válido, né, então, se a mulher escreve, ela escreve como a mulher. No capítulo 4, quando a Virginia Woolf fala sobre Mary Carmichael, ela diz que daqui a 100 anos, a mulher, ela vai ter mais liberdade para escrever como mulher, né, e é o que a gente vê hoje. Então, ela fala assim, daqui a 100 anos, a gente vai ver mais mulheres escrevendo sobre ciência, sobre, nem fala, né, tecnologia, tu olha em todo um campo que vocês atuam, né, mais filósofas, mais historiadoras, mais poetisas, isso me leva a pensar, né, quais mulheres filósofas a gente tem hoje? Bom, a USP gerou muitas mulheres filósofas, né, como professora Marilene Chalmi, Viviane Mosé, Jamila Ribeiro, né, que é uma grande filósofa também, né, historiadora, a gente tem várias, né, no Brasil, Lilian Schwartz e muitas outras. E como economistas, além de Mônica de Môn, quais outras economistas que a gente poderia mencionar, né? Então, hoje, é, diretora de teatro, quantas a gente poderia mencionar, né? Mulheres na tecnologia, mulheres na física, mulheres na engenharia, não é mesmo? Então, Virginia Munch, ela foi profética quando ela escreveu esse livro. Eu tenho um aluno meu que reclama, ele fala, não, ela não era uma mulher da frente do seu tempo, ela era uma mulher do seu tempo, com todas as limitações daquele tempo, né? Mas, Virginia Munch era visionária, porque ela vislumbrava um futuro para as mulheres, né? Que vai muito além do que a gente podia sonhar naquele momento, em 1928, né? Então, hoje, a gente vê uma mulher escrevendo como mulher. E eu lembro quando ela propõe uma uma quebra dos gêneros, né? Ela foi profética. E imaginar um homem que, de repente, vira mulher, mas que ainda pensa como um homem, mas se veste de mulher, e nesse momento, hoje, muitos estudam Orlando a partir da questão do transgênero, né? Então, ela foi profética desse ponto. Quando ela fala que o sexo, ele deveria ser como uma roupa que você escolhe igual a roupa que você pode colocar. Hoje, essa nova geração fala sobre isso, né? De maneira, assim, muito tranquila, né? Então, é uma questão que está na pauta do dia, né? Então, Virginia Love, além de visionária, ela é tão múltipla, tão plural, que a gente poderia ficar discutindo a madrugada toda e a gente não ia terminar, né? Então, que venham mais projetos que a gente possa discutir, os contos da Virginia Love, os ensaios, os romances, as cartas, os diários, que foram traduzidos pela nós, da nossa querida amiga Ana Carolina Mesquita, né? Que está aí na crista da onda falando sobre Virginia Love, né? E eu queria também falar um pouquinho sobre esse livro que é As Dez Irmãs Brasileiras de Shakespeare. E nesse livro eu escrevo sobre a Carolina Maria de Jesus em contraponto com a UF e com a crítica feminista negra também, que é, eu acho que é o melhor lugar, é a casa perfeita para a Carolina Maria de Jesus. É a casa que ela tanto sonhou, é o melhor lar que ela poderia ter, estar, assim, rodeada de toda a crítica feminista negra que acolhe a Carolina Maria de Jesus, que dá um lar para ela, né? Como a professora Júlia de Shakespeare da UF, né? A gente tem a Carolina Maria de Jesus. E assim, hoje, realmente, como a UF falou, está no nosso poder, otorgar poder a essas mulheres que foram silenciadas, né? Apesar de Carolina Maria de Jesus ter escrito além de, para além de um farto de despejo, casa de alvenaria, ela morreu na pobreza, né? Ela morreu silenciada. Então, é muito importante a gente dar voz à Carolina Maria de Jesus, né? É muito importante mesmo. Eu também pulei vários slides que eu queria ter falado, eu queria ter falado pela frase famosa da Virginia Wolf, we think back through our borders, as obras de arte não são frutos isolados, né? Eu queria ter falado muitas outras coisas, mas a gente tem um tempo, né? Vamos deixar para um outro encontro. Com certeza teremos outras oportunidades, né? Então, esse é um projeto muito bonito, realmente, né? Porque, como eu lhe disse, nós que somos, eu, Eliane, o Adriano, que somos da área desata, de engenharia, né? Então, para nós, isso é importante para os alunos, né? Então, agradeço novamente e fico convite também para que você participe das próximas conosco, né? Porém, as próximas serão Jorge Amado, Raquel de Queiroz e o Gustavo Fulberto. Ok? Bom, então, eu preciso finalizar. Se alguém quiser fazer um comentário muito rápido, fique à vontade e aí eu encerro a transmissão. Só agradecer mesmo, Denise, muito obrigada pelo convite, que bom participar desse projeto maravilhoso com Eliane, Tatiana, Jamila, Aline, professor Adriano, os alunos que ajudaram também aí na mediação, né? e parabéns pelo projeto. Eu que agradeço. Adriano, quer falar alguma coisa? Sim, Denise, eu também quero agradecer aqui em nome do Instituto Federal do Paraná, né? Nós somos uma instituição de educação profissional, científica e tecnológica, então, atuamos diretamente na formação dos trabalhadores, técnicos, graduados, uma perspectiva então de uma formação mais prática, mas também dando a importância necessária para o conhecimento acadêmico, para as artes, a literatura, enfim, as diferentes expressões, né? Do conhecimento humano. Então, para mim também é uma honra estar aqui podendo, né? dialogar e aprender muito com as colegas aqui do campus Curitiba, mas também com os colegas, colegas aí da USP e das outras instituições e muito obrigado à professora que fez uma belíssima, né? Participação e fez também a mim um refletir muito sobre questões que são, assim, importantes dentro da nossa formação em especial para mim que, né? Que sou um homem e, enfim, e preciso diariamente repensar e refletir também sobre a minha conduta e sobre as abordagens, a forma como nós devemos enquanto homens, enfim, respeitar e também valorizar o trabalho das mulheres no seu lugar que é um lugar de dignidade principalmente. Obrigado. Muito obrigada, Adriana. Então, eu encerro a nossa transmissão aqui desejando uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Gente, muito obrigada, boa noite para todos, bom descanso, tá? Parabéns pela iniciativa, professora Denise, a todos os participantes, tá? que a gente só consegue fazer a mudança participando dessas pequenas iniciativas, fazem toda a diferença. das pequenas.